Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu vou gravar aqui um vídeo para vocês, mostrando para vocês as minhas plantas pendentes no meu jardim vertical, como elas estão lindas. Começando aqui pelo meu bugaville, que eu já mostrei no primeiro vídeo, lá por fora, no jardim na caçada. Agora eu vou mostrar aqui por dentro. Aqui nós temos outro bugaville, que vai estando ali. Aqui, que lindo esse aqui. Eu não sei como é o nome. Eu achei quando comprei que era o rabo de macaco, mas parece que não é, mas é lindo. É um cactus, muito bonito. Aqui nós temos outro, tipo de uma suculenta. Eu botei aqui, ela se deu muito bem aqui, vendo como ela tá brotando. Aqui eu tenho o dedo de moça, dedinho pequenininho, já está também ficando bem bonitinho. E aqui eu tenho, nesse jardim vertical, as brilhantinas. Olha, essa aqui, como ela pega o sol da tarde, ele é um verde mais claro. E essas aqui, deixa eu mostrar logo elas. Ela pega, é um verde, né? Pega sol, daqui a pouco já tá na sombra. Um verde mais forte que o outro. Agora, olha essa aqui, que pega só o sol da manhã, como ela fica bem verde escuro. E aqui, junto com elas aqui, nós temos esse aqui, que eu fiz agora. É uma 11 horas. Tem essa aqui, que eu não sei o nome. É uma planta muito bonita, toda pintadinha, né? Fazendo aí o cabelinho dessa menina, do nariz ralado, né? E tem essa aqui, gente, olha como está, um amor. Tá muito lindo, olha. Olha o cabelão dela, que coisa linda. Olha, me deram desse pedacinho aqui e eu plantei, mas eu estou impressionada com a beleza que está, ó. Tá vendo? Aqui, mais uma meldoela, da amarela. Aqui a florzinha, já é de tarde, ela já fechou, né? E tá aí, ó. Deixa eu ver as plantas do meu jardim vertical. Aqui eu tenho uma sambambaia de metro. Tá um pouco aqui, não sei o que foi, mas ela tá bem, que ela tá brotando, tá vendo aí? Ela também é nova, eu comprei esses dias. Aqui eu tenho o alfinete, né? Ele tá ficando muito bonito aqui nesse chassim, bem, né? Aqui eu tenho outra espécie de sambambaia, tá? Eu botei agora aqui, coloquei ela aqui pendurada, ela vai ficar legal, né? Aqui eu tenho essa daqui, né? Que enquanto não brota essa flor, olha, coloquei ela aqui, olha que coisa. Não sei o nome, não. Se alguém souber, eu vou ficar grata. Me dizer, olha que coisinha linda a florzinha dela, ó. Ó como ela já está bem pendente. Aqui no meu jardim de inverno, eu tenho esse aqui. Como eu mostrei pra vocês, é o imbé. É uma planta muito linda. Se você colocar no chão, ela toma espaço. E se você colocar pendente, ela fica muito linda. Depois, em outro vídeo, eu gravo todo o jardim de inverno pra vocês, que é o meu canto preferido da casa. Aqui nós temos esta sambambaia, tá? Tá vendo? Ela tá muito bonita aí nesse canto. Tem ali, né, nas pedras, mais uma brilhantina. Que a tendência dela ali também é descer sobre as pedras, né? Aqui na minha área de serviço, eu tenho aqui essa caquerinha que eu fiz agora, né? É a beldoela. E tenho essa aqui, que eu fiz agora também, né? Essa aqui já tá bem pendente, mas não colocou flor. E tenho aqui esse outro, essa outra sambambaia. É aquela mesma espécie, né? Que eu vou trocando, vou fazendo vários caquero. Porque ela aqui mesmo, se for mudar, já dá vários filhotes. Aqui eu tenho essa, gente, que é um encanto. Eu encontrei num lixão. Tava lá jogado, eu vim do trabalho. Tava lá jogado lá. E eu peguei a bichinha, tava toda sequinha. Um galhinho, cheguei, coloquei aqui no substrato. Olha como tá linda. E é impressionante. Soltou esses pendões. Aí eu tive... Ela tava num outro vaso. Aí eu tive que colocar assim, pra ficar pendente. Muito bonita. Aqui é uma bacia de 11 horas. Plantas pendentes. Esse aqui também são plantas que... A gente... Também nasceu essa aqui, também não sei o nome. Parece brilhantina, mas não é. Bem miudinha. Já comprei com ela assim. Olha como ela está, também. Então, a tendência é descer pra cá. Eu vou descer aqui, pra mostrar aqui no quintal. Aqui, ó. Essa bacia aqui, eu fiz todas de plantas pendentes. Eu coloquei aqui nessa mesinha. Fiquei um cantinho legal, que eu gosto de sentar, né? Pra fazer crochê. Muito legal aqui no quintal. Olha pra essa aqui. Todas essas aqui são pendentes. Exceto esta suculenta que eu ganhei. E, ó. Aqui, tá vendo todas elas? Aqui são plantas pendentes. Aqui, olha. Aquele besourinho preto, que é o polinizador. Ele faz esse processo aqui, tá? Por incrível que pareça, eu só plantei aqui. Nessas garrafas da branca. Dessa aqui. Mas aí, ele vai lá nas amarelinhas, poliniza. E, ó, como fica. Obra da natureza mesmo. Isso aqui, toda branca. Tá vendo como tá linda? Pensei em mexer. Talvez eu vá colocar mais uns galhinhos aqui, pra ficar legal. Mas tá lindo. Tá vendo? Descendo aí. As florzinhas branca. Esse aqui é o pega-rapaz. Além de ser uma planta linda, ornamental. Ela serve muito pra inflamação renal, o chá dela. Eu ganhei. Tem um mês e meio, mais ou menos. A minha prima me deu. Já está desse jeito. Essa aqui é outra que eu tenho bastante dela, mas não sei o nome. Esqueci o nome. E ela, eu coloquei ela aqui, um galhinho. Ela pegou. E olha só. Eu tenho um trevo. Não sei como esse veio nascer aqui, né? O trevo. Tá lindo aí. Ele vai ficar pendente, né? Porque ele nasceu aí. Com certeza ele também vai descer. E aqui, ó. Vendo? Algumas estão feinhas. Olha pra essa aqui. Tava na sombra. Quando eu coloquei no sol, ficou, ó. Tá descendo pendente mesmo. Aqui eu tenho um alfinetezinho, né? Que eu coloquei aqui. Eles pegam esse solzinho agora da tarde. Mas eles pegam a maioria mais a sombra. Por causa desse pé de fruta-pão que vem do quintal do vizinho, né? Olha que lindo. Pé de fruta-pão. E aí, eles pegam essa sombrinha. Pega só pouco sol, né? Aqui mais uma sambambaia. Essa aqui eu comprei linda, botando flor. Aí morreu. Consegui tirar umas... Consegui salvar. Tá aqui. Espero que fique bem bonita. Essa aqui tá bem feinha. Coitadinha. Porque aqui toma mais sol. Tá bem feinha. Mas vai ficar linda. Aqui eu tenho essa aqui, gente. Que eu peguei lá numa lagoa. Achei linda. Ela bota uma flor. Tava lindo muito florida. Então, eu trouxe. Já tem uns seis meses. E por incrível que pareça. Olha como está. Onde cai um galhinho dela, ela fica desse jeito. Eu tô ansiosa pra que ela coloque a florzinha logo. Um pouquinho mais um galhinho dela, né? Ela é fácil. Esse galhinho mesmo, ele caiu. Tava sem terra e continuou vivo. Aí eu coloquei ela aqui, né? São... Eu descendei. E aqui eu tenho mais um daqueles lá que eu mostrei. Eu mostrei no meu primeiro vídeo. Já falei sobre quanto tempo eu tenho essa planta, né? 28 anos e mudas e mais mudas. Como tá bonito aí no pé de manga, né? Muito bonito aí no pé de manga. Eu tenho aqui também o poejo, né? Planta medicinal. Plantei um galhinho e ela também tá pendente. Depois eu vou deixar que ela incha bastante e vou colocar o ar. Então tá aí, gente. Essas são as minhas plantinhas, né? Que eu tenho o prazer de mostrar pra vocês. Beijos, bom final de ano para todos.